Esse é o Flasmo do Luteado Não, mas foi, eu não mexi Acho que ele foi banana É fake Nós não tem server para isso É fake Não, não Vai mano, vai, já, 10 segundos acho que eu vim para trás Vai Estás fodendo Estou vim para trás? Vamos lá então Vai voando Oreias, acho que ele vim para trás Dropa, dropa, dropa Ah pá Como a mim estamos sempre